Nós estamos fazendo um tour aqui na propriedade do Paulinho Pauliacan e do Carlos Jordão para as crianças conhecerem. Paulinho, vamos lá, vamos mostrar a tua cozinha, a tua sala de estar. Vamos lá, entra por aqui e começa apresentando um tour pela sua casa. Aqui é a sala de recepção. Aqui o fogão e a cozinha, Paulinho? Aqui, ó. Explica para o molecado, explica para o molecado. Ó, molecadinho, vem cá. Vem cá, todo mundo vai ver como que é. Isso aqui é o meu fogãozinho. Agora os meninos vão conhecer o nosso rancho, o sonho nosso. Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Comigo está tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Carlos Jordão e hoje é um dia bem legal aqui no sítio, está chovendo bastante aqui na propriedade. Hoje a gente recebeu uma visita de três fãs, quatro fãs muito importantes. Esse aqui é o clube gerente. Fala gerente. Fala galera, beleza? Como é que está chovendo? Demais? Ah, está chovendo bastante, hein, graças a Deus. Está atrapalhando o povo na Lido. É, a Ana não consegue trabalhar, ela fica à toa. E aí quando a gente está à toa, a gente faz o que? Recebe os fãs na propriedade. E hoje tem a participação especial de uns fãs que veio de longe. Quatro crianças aqui, lindas, maravilhosas. Olha só, a maior criança delas é ele. Esse aqui, qual que é o seu nome, criançana? Falacan. O que você veio de onde, Falacan? Eu vim daqui mesmo. Daqui mesmo? É, e eu tenho o maior prazer de receber essas três lindinhas pessoas, né? Que é fã do canal do Jordão, que é o Pietro, Yasmin e o Júnior. Quantos anos que eles têm? Nove, oito, três. Olha só, nove, oito, três. Vai na onde primeiro? Relento. No relento primeiro. Vai no relento? É, ué. Então vai. Vamos no relento primeiro, porque nós estamos fazendo um tour aqui na propriedade do Paulinho do Pauliacan e do Carlos Jordão para as crianças crescerem. A coisa mais linda do mundo é essa recepção com carinho tão enorme, né? Que eles têm que ficar mais ou menos quinze dias para encontrar o canal do Jordão, encontrar com o Jordão, essa bencinha aqui, né? O Paulinho e o Pacan, que eles ficaram pedindo. Pode falar, Pietro. Não, não, não. Na casa, lá do caminho de passecar, eu tinha muito. Muito o quê? Muita água. Que fofinho. É a coisa mais linda e maravilhosa, é isso. E o povo aí, por aí, né? É, roubando, guerreando. É aqui, ó. Ah, abraço aqui, o pai. Abraço, Pacan. Abraço. Um abraço. Bom, a gente ama as crianças, igual o Paulinho falou, o povo reguirriano e a gente acolhendo essa molecada que é o futuro de amanhã. Então vamos fazer coisas boas e mostrar coisas boas para essa molecada aqui. Eles vieram de onde? De onde a cidade? Monte Alegre. Monte Alegre de Minas. Um abraço para todos os mineiros aí de Monte Alegre de Minas. E hoje estamos fazendo um tour aqui na propriedade. E o primeiro local que vocês vão conhecer é o local lindo e maravilhoso que ele mora, o Relento. Paulinho, pai, a cama mora aqui. Quem sabia? Eu. Você sabia que Paulinho mora no Relento? Como que é o Relento? Relento, eu lembro do aniversário dele aqui. Então, mas como que é? O meu boleto. Galera, o Relento é uma casa muito engraçada. Eu quero mandar um salvo para a Thaís, o filhinho dela. Para o Braga. Para o Braga, que é o meu amigo lindo, maravilhoso. Eu já sei, para o Romelito. Não, não, o Romelito. É. O Romelito, olha. É isso aí, sabia. A Rafaela do Rio Grande do Norte, Pedrinho, Fábio, para vocês, tá? Olha, manda um salvo lá para ele, olha. Fala assim, olha. Tchuca. 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 Aí, galera, o Relento é uma casa muito engraçada. Ela não tem teto, ela não tem nada. É aqui que o Paulinho mora, o Relento. Paulinho. Chegamos no Relento. Pega você. Vem cá. Vem, pega o Pietro. Vem cá, o Juninho. Está trajado, hein, Juninho? Juninho. Olha o Juninho, trajado aqui. Peãozão, né, Juninho? Mostra a tua bota aí, igual a do Paulinho? Uhum. Mesmo número. É maior que a do Paulinho? Paulinho, a bota dele é maior que a tua. Rapaz do céu, eu não sei o tamanho desse homem, moço. Olha aí. Ele é grande. Vamos ver, vamos medir o pé. Ah, eu acho, ó, ó. É, a bota dele é maior que a minha mesmo. É, o Paulinho, vamos lá, vamos mostrar a tua cozinha, a tua sala de estar. Vamos lá, entra por aqui e começa apresentando o tour pela sua casa. Aqui é a sala de recepção. Todo mundo senta lá. Cada um senta numa cadeira. Olha o cubinho, eu comecei a dar risada. Essa é a maior sala do universo. Essa é a sala do universo. Coisa mais gostosa. Recepção aqui, você chega, você senta aqui. Aqui é onde serve comidas, né? Não, aqui não. A comida é servida lá. Lá. Então vamos lá, não. Eu também acompanho. Qual que é o ambiente agora? Agora é. Vem, Pietro. Aqui o fogão é a cozinha, Paulinho? Aqui, ó. Explica para o molecado, explica para o molecado. Ó, o molecadinho, vem cá. Vem cá, todo mundo para ver como que é. Isso aqui é o meu fogãozinho. Ó, fogão a lenha. Como é que ele chama, Paulinho? Explica direito. Chico louco. Chico louco? É, porque se acendeu ele, você não consegue apagar ele mais nem. São de Paulinho almoço, faz janta, faz feijão, né, Paulinho? É. Aqui é a cozinha dos pião, trabalha no sítio. Então vai. E onde que é o outro ambiente da tua casa, do relento? O ambiente é a geladeira, o fogão a 10. Mostra lá, vamos lá, vamos lá. Aqui está tudo certinho, ó. Duas geladeiras. Aqui é o telhado. Essa aí é boa. Aí, aí, Paulinho. Ah, eu gostei dessa geladeira. Você gostou? Essa geladeira. Essa aqui é uma armada que guarda as panelas. Ó, guarda as panelas. De comida da peãozada. É, para fazer comida para os peão. Pode fechar? Pode. Olha o que tu está olhando. Ó, aqui é outra panelona. É a comida dos peão? É. Não, é só a panela. E essa aqui é a verdadeira, também guarda. Só que eu desliguei porque... Essa aqui é onde? Hoje não está tendo comida nela, não. Não está tendo, não. Eu desliguei lá. Entendi. Mas essa não funciona. Aquela é o armário. Essa aqui é o oficial. Então, lá... Essa aqui é o fogãozinho... A gás. A gás. E aquele é o fogãozinho alé. Certo. E aqui que você trata da peãozada. Quantos peão você recebe por dia aqui para... Ah, depende do serviço que tem, né, Carlão? Mais ou menos que almoça aqui todo dia. Quantos peão? Doze. Doze peão por dia. Mais ou menos que almoça aqui com o Paulinho. E hoje não vai ter porque choveu, né? O peão não vem. Não, não, não. Já faz tempo já que não está vindo porque não está de chover. Tá certo. Então, essa aí é a casa. O relento do Paulinho. Gostou do relento? O que você achou? Não. O que você achou? Não. Galerinha, é o seguinte, eu estou achando que o Paulinho está meio apaixonado para a tia de vocês. O que vocês acham? Não sei não. É a madrinha, né? É a madrinha? Eu estou achando que ele está gostando dela. O que você acha, Vinho? Eu estou achando que ele está gostando dela. Está aqui, está aqui. Está aí? Você não quer ir embora mais? O que está acontecendo aí? Olha, nós vamos filmar agora lá no teu rancho. Então, entra. Bento. Você quer ir aonde? Nós vamos lá no teu rancho. Então, entra no carro. Eu vou lá. Não, entra no carro. Aqui, Paulinho. Ô, Paulinho. Paulinho. Ô, Paulinho. Tem que ser aqui. Mas tem que ser aqui para nós filmar. Entra aqui. Tem que ser aqui para nós filmar. Por que você quer ir lá? Então, está bom. Então, entra lá. Olha, o Panguão quer que eu vou aqui. É lá do outro lado, Paulinho. Está apaixonado. Eu acho que tem gente que está apaixonado. Está apaixonado. Está apaixonado. Está apaixonado. Ô, Paulinho, vamos. Está apaixonado, amor? Olha, o que está acontecendo com você? Está acontecendo com que eu estou apaixonado nessa criançada aqui. Ah, não sei lá. Uma coideira linda, maravilhosa. Yasmin e essa bencinha aqui. Eu estou achando que tem gente que arrumar uma namorada aí. Não, acho que não, velho. O que você está achando, Yasmin? Não sei não, hein? A madrinha e o Paulinho bacana dão um ótimo para os casais. Ah, então. Eu tenho um charretinho pequeno e eu entro. Você me apertou sem abraçar. Você entra de quê? De charrete no casamento. De charrete no casamento de charrete. Você tem? Aí, Paulinho, charrete, você entra no casamento de charrete? Vem aqui, ó. Eu estou entrando, Paulinho. Isso, dá certo. É, galera. O Paulinho ficou meio acanhado, meio envergonhoso. Ô, bateu. Bateu? Aí, ó. Não sei, não. Um carrão lindo, Paulinho. Um carrão desse, hein, Paulinho? Hein, Paulinho? O que você achou? Não, são pessoas lindas e maravilhosas, né? E a gente, mais uma vez, tem esse galardão aí e a oportunidade de fazer amizade com essas pessoas maravilhosas que aparecem. Sim, é isso aí, é isso aí. Né? Beleza, galera. Mas o Paulinho está enrolando a gente. Aí, vocês conhecem ele como que é. Mas a gente agora vai fazer outro tour. E hoje, agora, a gente vai na propriedade Sítio Sonho Nosso. Quem quer conhecer a propriedade Sítio Sonho Nosso? Eu. Quem conhece já pela televisão? Eu. Como que é lá? Lá tem arena. Não. É lá na arena. Aí tem o capim. O capim capiaçu. Capiaçu nos junins. E os bois lá no pasto. Os bois no pasto. A área de descanso dos bois. E o rancho. Então, vamos lá agora. Você nunca viu o rancho? Então, você vai ver agora. Vamos entrar lá agora e vamos viajar nessa estrada para ir lá na nossa propriedade. Bora lá. Esse cavalo aqui. Quem conhece esse cavalo aqui que está passando aqui agora? É seu. Como que ele chama? É o cavalo. Esse cavalo é o cavalo novo. Ele se chama Spirit. É o cavalo do cupim gerente. É, quem lembra do Spirit? Não? Eu já vi um vídeo do você e o... 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 Aham. Você estava montando o Spirit e ele estava montando o seu cavalo. É verdade. Você lembra, Vim? Isso aí. Ela lembra até do gato que comeu o bolo. Como é que foi quando comeu o bolo do bolo? Foi o branco e preto. O aniversário? Aham. Será que o editor tem um vídeo do gato comendo o bolo de aniversário do bolo? Aham. Olha o gato lá, Vali, olha lá. Você está comendo o bolo. Sai, gato. Nossa. Como é que foi? Aí vocês estavam lá conversando lá, né? De bolo. Vocês estavam conversando lá no vídeo. Na hora que vocês viram, o gato estava lá comendo o bolo. Não é que comendo o bolo. Não o bolo. É dois bocalhos, as minhas. Já comem. Já comem. O bolo era uma delícia aqui. Era de... De que quem era? Chocolate. Chocolate. É traçada por... É, mas ele não deu cão de montar? Não. Não. Aí ele... Paulinha, abre lá pra nós. Olha lá, o caminhãozão está aí, ó. O caminhão da Cid Roderick de Jordão. Tem a moto. É, do Praga do Sogra. É, vamos lá. Do Barreiro. E do Cascale. Do Hollywood. Do Barreiro também, né? E do Hollywood e do Cascale, do Barreiro e do Praga do Sogra. A turma conhece desses fãs. Muitos fãs de verdade. Nós já vamos parar aqui e mostrar o caminhão pra eles, Cupim? E depois a arena? É, né? Vai descendo depois ali, né? Já pé? É, então vai. Vamos mostrando. Só que tá molhado aqui, galera. Vai ser feita uma reforma toda com a máquina que o Cupim gerente vai pilotar ela, né, gerente? Mano, já comprou pra nós fazer o serviçado na faixa. Olha o caminhãozão, galera. Pagamos 300 mil, né? 300 boios, mil dólares de máquinas. Agora é o tour. Primeiramente, cuidado com o choque. Vamos descendo. Cupim gerente vai mostrar pra vocês o caminhão da CID Rodelho de Jordão. Vocês vão entrar dentro. Vai poder passar de um lado pro outro. Olha lá, todo mundo lá tem choque. A cerca aqui tá quebrada porque... Não, nós já manchou porque vai fazer curva de nível em tudo, Paulinho. Ah, tem que fazer. O Cupim vai abrir o caminhão. Vocês vão entrar de um lado pro outro pra poder passar. Olha só. Vamos ver que boi que é esse. Esse é o seu caminhãozão. Esse dali é o Cascar. O Cascar. O Cascar vai barrer. Traga só pro Hollywood. Hollywood. Gostaram? Uhum. Olha só, que top o caminhãozão. Esse boizão gordo, bonito. Bonito, né? Olha só, aqui... O Hollywood é meu boi favorito. Você gosta do Hollywood? E você, irmão? Também. Também? Sobe no caminhão. Vai na frente. É só conversar com a minha tia Bebel. É, só conversa com a tia Bebel. Vamos lá. Vai na frente, passa no caminhão. Não ciúme, hein? Sai do outro lado. Vai, olha o Pedro, olha o menininho. Se a tia Bebel não pode ver um pra conversar, relaxar. Vai, pensa. Vai, pode sair. Senta aí um pouco aí. Pode quando não vai viajar pro rodeio. É, não vai. Vai, 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 Valvalinho. Vai viajar pro rodeio, simulando o rodeio. Vai do outro lado. Você quer dirigir? Não, sim. Então vai, eu vou do outro lado. O Paulinho vai dirigir. Não vai dirigir, eu não. Não, sei que vai. Aperta o vinho. Não, não quer. Abre aqui. O Paulinho vai dirigindo então. Chama a tia Bebel com a vinho também. Chama a tia Bebel. Vem, tia Bebel. Eu vou também. Então vai, tia Bebel. Vem, vem. É ela que vai dirigir. Então vai, então vai. Aqui, Isabel. Isabel. Senta, Valcedrin. Ah, quer ficar perto dela? Vamos lá. Vamos lá, pode. Vamos lá. Vem cá. Segura aqui. Olha, gente, achei. O dinheiro aqui. Olha lá. Não faz falta. Olha lá, gente. Dá pra ver. Dá pra ver. Dá pra ver. É, gente. É, gente. É sorte. É sorte. É sorte. É sorte. Ó, a gente vai viajar agora pra cidade de onde? Monte Alec de Minas. Então nós carregamos os bolos. A gente vai viajar o caminhão. A tia Bebel. A tia Bebel. A tia Bebel. Vamos lá. Dá partida no trem. Ele tem que pisar em alguma coisa, não? A tia Bebel não tá aí. Cuidado, você vacila. Vacila no teu carro. Cuidado. Olha eu aqui. Só simula. Só simula, Paulinho. Ensina ela a simular. Aê. Chegamos agora. Chegou mesmo, Boa? Chegamos. Monte Alec. Monte Alec. Vamos descer todo mundo por aqui agora. Vamos embora. Todo mundo. Chegamos com os boi. Viajou. Mas eu desci dois. É que ele se... Bora, Paulinho. Paulinho não fala de conversar. Gente, esse Paulinho conversa, hein? Não. Estranho também é esquisito. Hã? Estranho também é esquisito. Por que você fala? Estranho também é esquisito. É um e os dois também... Conversando demais, né? Não sei o que aconteceu. Agora eu não sei. Pega o teu primo. Lá em Pipim. Teu irmãozinho. Quer que eu pegue? Deixa... Ui. Ui. Ô, piorzão. Ainda bem que você é pião de boi, hein? Ele se joga mesmo. Ele é louco no boi. Quase que machuca, ó. Chegamos então agora em São Alegre de Minas. Monte Alegre. Faz de conta então que não chegou do rodê, agora ela vai descarregar os bois. Vamos lá na arena ver. Aí, Juninho, chegamos então agora. Tem o touro aqui, o quebra-queixo. Você vai ter que montar, tua irmã já foi nele. Você não é piãozão? Peraí que eu peguei uma corda. Esse é o quebra-queixo. Viu? Paulinho, vem. O Paulinho sumiu já do... Ô, Paulinho, você sumiu. Eu nem peço, pô. Vai lá, Paulinho. Não, vai lá. Cupim, o Paulinho sumiu agora do vídeo. Não quer mais. O que está acontecendo? Ô, tia Bebel, eu acho que está rolando a mão com o seu carro. Ih, o Paulinho, e agora? Fala, Ben, fica de acordo. É na mão limpa. Ê, Paulinho. É na mão limpa. Você vai ficar em Minas ou vai... Não, mas é na mão limpa. É na mão limpa, monta. Não, na mão limpa não tem jeito. Não, mas vai sair, vai mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Só segura aqui, ó. Juninho, você vai montar no boi? Não sei. Sonador no boi? No touro quebra-queixo. O Cupim vai arrumar a corda para nós montar no touro. Calma aí que já vem vindo. Mas, galera, todo mundo que vem aqui tem que montar no quebra-queixo. O primeiro... O primeiro é o... Pietro. 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 É o sítio do... É, claro que você tem força. Você tem força, Pietro? Eu nem caio dentro. Você nem cai? Não, não. Eu gosto assim, quando é carajoso. Olha, não tem colchão embaixo, hein? Ó. Você passa a mão na corda aqui, Pietro? Olha o nome do touro, vou narrar. Vai sair, Pietro. Qual mão que você segura? Essa aqui? As duas. As duas? É. Você quer montar em qual boi, Pietro? Praga de sogra ou... Velho barreiro? Vai. Qual que você quer montar, Pietro? Qual você quer? Praga de sogra ou velho barreiro? Velho barreiro. Velho barreiro, então vai. Então vai. Vai. Abriu a porteira, é o Pietro no velho barreiro. Chamou para a cabeça. Vai entrar na roda. Ele está em barretos. Vai entrar na roda. Ele chamou para a roda. E o Pietro segura. Vai rodando. 8 segundos. Pode pular, pode pular. Pula, Pietro. Pula, Pedro. Pode pegar o caldo. Pula, aê. Agora... O boi não derruba o pião, não. Aí, Osmin, você vai na porta. Asmin, Asmin. Agora é a boiadeira. A boiadeira. E Asmin é na castela. Depois o desafio vai ser não é o boi no meu amigo Juninho. É o boi? Não é o boi você vai. Ah, por que não? Não, a chegada é de verdade. Não, Diego. Aí, Asmin vai em qual boi? No praga de sogra, né, Asmin? É no praga de sogra? É no praga de sogra que você vai? Abriu o porteiro, é o praga de sogra. Ele já entrou na roda na boca do Brite. Começou a rodar. Aí, Asmin. Asmin, joga o braço. Joga os braços. Joga o braço. Joga o braço, né? Pra cá, joga o braço. Aê, joga o braço. Aê, pode parar, pode sair. Parou. Touro, praga de sogra, Asmin. Agora é o touro, é o boi. Juninho do quê? Juninho do quê? Juninho do Carvalho. Você vai montar. Juninho do Carvalho. Juninho do Carvalho. Juninho do Carvalho. Juninho do Carvalho. Dessa vez, pode ser fácil. Denis, de onde é o Denis? O Denis da fazenda quebra-pé. Ótimo. O Denis da fazenda quebra-pé. Quebra-pé, touro é o boi. Você sabe que chama pra cabeça. Vai louco, Juninho. Abriu a porteira ao Juninho. Não é o boi da Chia Dordã. Na contra. Calma, menino. Mostra o pulo, Jucubi. Mostra o pulo do boi. Pode aguentar. Pode mandar o palco. É o primeiro palco. É o boi. Ótimo. Que coisa mais linda. Na mão, na mão, Juninho. Isso, braço lá atrás. Na mão, Juninho. Olha o boiado na mão. Não para de pular. Está no Barretos. Pode pular, Juninho. Oito segundos concluídos. Agora é o Paulinho Paiacan. Meu? Paulinho Paiacan. A gente foi... No cascala. Tia Bebelda. Tia Bebelda foi. Escolhe. Touro. Tia Bebel. Não, Tia Bebel só anda de bike. Vai, Tia Bebel. 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 Oi. Se vocês me derrubarem. Touro Paiacan. Ai, que derrubou, Tia Bebel. Essa montanha eu ofereço para vocês que, olha, eu não acreditava. Estão todos lindos e maravilhosos. Todos lindos e maravilhosos. Ah, obrigado. Muito mais patrinho, Tia Bebel. Touro Paiacan. É um touro Paiacan invicto. Abriu a bandeira, Paulinho Paiacan. Salva a vida. Pode pegar, salva ela, pode pegar, pode pegar. Pode pegar, pode pegar. Salva, Paulinho, salva, Paulinho. Aê. Paulinho Paiacan. A qual é a Luciana? 80 pontos. Agora o Paulinho vai no Cascalho. Ixi. Ó, cês de agulhão. Touro Cascalho. Você vai no Cascalho, viu? Essa montanha vai para quem? O que você escolhe? Você quer ir no Cascalho ou no Solidão? Não. Eu... Solidão ou Cascalho? Solidão. Então cê tá ferrado. Tá ferrado. Pera aí. Paulinho. Essa montanha vai para quem? Essa montanha aqui vai... Passa aqui, ó. Vai para Thaís. Para o Braga. Para o Braga. Para o Braga. Para o Romerito. Para o Pedrico lá de... Romerito. Romerito. Para o Pedrinho. Rafaela E pra todo mundo que é lindo e maravilhoso Quem acompanha o canal do Caio Zordão Então vai Todo mundo de Monte Alex Eu acho que só não vou tomar coisa Vai, segura mais firme Vai pra frente Vai pra frente Você já tá caindo antes do boi coisado Vai na frente do boi Vai, monta nas cordas Vai apertar a corda Ele tem outra corda também Pra Luciana E pra Abel Já sabia A Abel tudo já sabia Aperta a corda Eu sei se tem que dar corda Eles não dão Você monta ou não monta? Eu montava Você falou que montou no boi de Paulo Emílio Quando você era novo Não sei o que Aí, pronto É assim Muita mais em cima da mão Muita mais em cima da mão Não tá dancando Ele Paulinho Paiacã no touro Cascalho Abriu a porteira o Paiacã O Paiacã vem rodo da mão Ele vai mandar beijo Cascalho invicto Cascalho continua invicto Cascalho invicto Paulinho, essa montaria foi pra quem? Esse desafio O Cupim vai ter que montar agora O Cupim é o cedeiro Eu sou cedeiro Galera, gostaram da montaria? Quem você achou que foi o melhor? Você, né? Não é o boi? Com certeza Ele não caiu Não caiu, é Tá certo Então, palmas para o nosso amigo Juninho Eu sei quem foi o melhor Mas eu sei quem foi o pior O pior foi o... Eu Paulinho Paiacã Bom, agora a gente vai aonde? Tu e aonde, Cupim? Vamos lá no rancho Vamos lá no rancho, então, Paulinho Vamos lá no rancho Vamos descer no rancho O rancho não está finalizado ainda E a gente vai conhecê-lo Agora os meninos vão conhecer O nosso rancho Sonho Nosso Que está sendo todo preparado A chuva invadiu o rancho Por causa das curvas de nível Chuveu demais E agora a gente contratou uma máquina Para o Cupim operar essa máquina aqui Você vai conseguir, Cupim, operar ela, Cupim? Ah, eu trouxe ela até aqui, né? É Eu consigo cavucar Ele rodou quantos quilômetros com ela? Uns 3 quilômetros Aí foi até aqui Agora vamos ver se a gente consegue fazer O cavucamento da máquina Quer subir na máquina, Juninho? Sobe lá na esteira Então sobe na esteira da máquina Pode subir Tudo em cima dela, é Paulinho, vem subir Opa, o Usman Cuidado, você vai embora Põe o pé aqui, ó Oi, Yasmin, de novo Paulinho, sobe na máquina Nossa máquina nova Chama a tia Bebel para subir também Bebel, vamos Sobe aqui por cima Vai lá, todo mundo Você vai, Bebel? Vai Olha, Paulinho, pega ele aqui, o Pietro Cadê o Pietro? Aqui, ó Todo mundo subindo Vem cá, meu amorzinho Tour Tour, todo mundo sobe lá em cima, lá, Bebel Aqui, ó Aqui, Pietro Cuidado, segura o Pietro É, peraí, Pietro Vamos subir na máquina Vai lá Pronto Eu acho que a tia Bebel quer vir também, ó Lógico que eu quero Vai, 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 Juninho Tudo que criança gosta Olha aí E aí, Paulinho Aí, nós estamos passando Um... Todo mundo em cima Olha, aqui sim Você veio lá de Minas Olha só Olha só Olha a sua casa mais linda Gente, a sua casa vai ficar linda Vai ficar linda, maravilhosa e bela, né? Ali vai ser só uma sala É, ali vai ser só o quarto lá em cima Sala embaixo Melhor ainda É, no alto, né? Gente, maravilhoso Olha que lugar Bonito, né? Ô, Cupim, pode tocar a máquina Que nós vamos mandar uma volta Pode Segura, hein, ô Segura Eu vou segurar o maceiro aqui, hein? Ah, eu acho que é melhor não, né, Paulinho? Acho que é melhor não Não, não, deixa quieto Melhor assim é muita criança Senhorinhas, não pode, viu? Não pode Senhorzinho também Senhorzinho também Paulinho, agora ajuda a gente a descer Todo mundo vai descer Eu não vou dar um descer Mas só que agora tem que descansar Vem cá, preto Ai, ai, vai lá, preto Gostou, Yasmin? Também é pra chupar aqui a chupir? Chupirou tudo Olha só Dá a mão Pega na mão do Paulinho aí Dá a mão, mano Quer que eu seguro você pra se descer? Não, não, não Vou deixar a cabeça Vem, Paulão Você ajuda todo mundo, só não ajuda aí Vem, Paulão, vem Aê, Paulão Agora a gente vai fazer o tour pela casa Paulinho, mostra a casa Vai, narra, Paulinho, a casa Vou narrar Aqui é a casa do Carlos Jordão Vai mais ou menos Vou deixar a rética Três meses que ele começou a fazer Daqui a pouco já começa a acabar Acabar E os tijolos? E os tijolos, Paulinho? Explica os tijolos, Paulinho Os tijolos é o seguinte É de demolição? Não Não, é porque eles são grandes Saquei uma antiguidade De herança da própria família dele Coisa mais linda Maravilhosa Aqui tem mais de 100 anos Não, realmente Por isso que eu perguntei Porque tijolos, assim, hoje Não existe mais Olha o tamanho Mostra a peça de arroeira, Paulinho Que eu gosto Vem cá, Bel Olha aqui Você sabe quanto que vai acabar isso aqui? Nunca 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 Que material que é esse, Paulinho? Arroeira pura Quem que lavrou? Você? Não Eu acho que é meu primo Teu antigo vô Meu antigo vô Nossa, antigo vô Antigo vô do Paulinho Aí, ó De arroeira Finado Acaba nunca Isso aqui Essa aqui é Madeira de lei Aí Vai, Paulinho Conta mais em cima Mostra em cima o relento Bom, o cantinho do churrasco é aqui, né? É, vai ser ali no cantinho Andar de cima, Paulinho Mostra Do que você fala, Bel Conta a história Você sabe a história de tudo? Olha, eu sei É a coisa mais linda do mundo A única coisa que eu quero falar agora Por enquanto Pra todos aqui Que estão aqui É isso aqui, ó Vem aqui, Bel Vão boas Tem essa charrete Paulinho puxa Você dá com ele puxar a charrete, Paulinho? Não, árvore Garanto Sabe quantos anos tem essa árvore? Não Não Cento e trinta Quem plantou? Quem plantou? Meu antigo vô Foi o O vô O vô Não, é o antigo vô teu Não, não Eu considero Mais de cento e trinta anos É considerado Gente, é muito lindo Isso que é preservar a natureza Olha aqui, gente Coisa mais linda Qual que é o nome dessa árvore, Paulinho? Óleo Não Jacarandá Jacarandá É porque ali sai um óleo, né? Se você furar e deixar escorrer Ele não sai um óleo Não é Jacarandá, né? Jequitibá, Paulinho É o Jequitibá próprio O Cailão não sabe nome de nada Esse Paulinho é o melhor, galera Primeiro ele falou óleo Depois de Jacarandá Depois de Jequitibá Ele mente demais Maravilhoso Lindo, belo, maravilhoso, né, Isabel? Nossa, isso aqui é tudo Que eu gosto na vida E esse pessoal que tá aqui também Nossa, o Paulinho é a mesma coisa Gosta, né, Paulinho? É bom Faz um favor pra mim Faz Só um abração O pé da árvore Que eu sim Vamos Luciana, vem aqui Tira uma foto com o Fim Tira uma foto aqui com o Fim Vem aqui gravar Isso aqui é história Vale a pena Os outros destruindo E nós preservando, né, Paulinho? É Vamos abraçar Vem cá, Cumpim Vem cá, meninos Vamos abraçar aqui, ó Vem cá Você sabia que pra descobrir quantos Galera, pra descobrir quantos anos A árvore tem Tem que abraçar ela Vem, Cumpim Aí, vem mais um aqui pra dar a mão Vai, junta, junta Aê Pra descobrir quantos anos As árvore tem É feita a conta As pessoas abraçando ela O Paulinho vai falar agora Quantos anos que ela já Ficou mais velha É verdade? É verdade, pra descobrir quantos anos ela tem É assim Só assim, né, Paulinho? É Agora Tá ruim? Eu nunca vi isso pra minha vida Você nunca abraçou uma árvore? Nunca Sai abraçando as árvores aí Que você vai adorar Agora é o seguinte Eu vou abraçar uma árvore de um século e meio Você descobriu agora pelas braças É um século e meio Quantas braças tem essa árvore? Conta com essa criantinha Mais ou menos Ela tem Quantas braças tinha? Ela já entendeu? Quatro Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco braças Quantos anos dá? Cinco braças dá Ela já era assim Eu nasci praticamente ali No meu sítio ali No relento? Ela já era assim Nossa, é lindo Olha aí, ó Aqui é lindo É plano É um lugar que você vê tudo em volta, né? Você não precisa estar andando Vai logo ali pra ver as coisas Não, aqui tá maravilhoso Lindo, belo e maravilhoso Conte o meu amigo Paulinho, né? Graças a Deus Bom, é isso Ô Copim, vai pôr o Paulinho Pra puxar os meninos na charrete? Ah, corre, vamos pôr Então vamos pegar lá Vamos pegar agora a charrete Quem quer andar de charrete? Vai, vai, vai Eu já sabia que você era o Ele é o Mas com ele é do quê? De burro Galera, quem quer andar de charrete Aí que é a mão? Alô Uhul Você vai andar de charrete? Ajuda a empurrar Não, você ajuda O Paulinho vai puxar nós Vamos andar agora De charrete Que é o último passeio Aqui na propriedade Último passeio da propriedade Vamos pegar a coieira Cadê o cavalo? Cavalo? Vai for em mim O Paulinho vai for em mim Cavalo? Uhul Vou pegar o cavalo Cavalo? Cavalo? Pera aí Cavalo? Cavalo, vem aí Tinha aposentado ele Mas Agora vai precisar Agora vai precisar Agora não é a precisar Cavalo Vai, Juninho, ajuda ele Tira aquele lá Juninho, olha o pau lá Cuidado pra não sujar Só deita ele, filha Deita o pau só Tá bom Aí, tá bom Vai lá, capim, lá na frente O primeiro andar Vamos ver se o cavalo tá meio velho Vamos ver quantas pessoas vai conseguir levar o cavalo Cavalo É igual, como foi aquele país que as pessoas andam de charrete e carapucho? Não tem um país Você tem que falar assim, ó Vem ou costa? Senão eu não entro Vem ou costa? Costa, Cavalo Vem Vem Não, é ir pra frente Eu tenho que ir Costa, costa Não, não Costa eu não vou pra cá Vem, vem Toca pra frente Pra frente Pra frente Vem, vem Costa, costa, costa 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 Oh, burra Agora vai Não tá enxergando direito Tá velho, isso burro Vai, quem é? Pode montar as crianças que vão andar Pode vir, tia Como chama a tia? Pode vir, pode vir Pode vir Eu garanto meu cavalo Meu cavalo é bom Pode ir Ele aguenta Coitadinho, ele já tá meio Não pode A tia não pode montar também? Ó, tem que ir não Segura Gente, quem diria Que vocês iam Agora eu vou montar também E o cupim também Vamos lá Toca, toca Pra frente Véi veiaco Véi veiaco Véiaco Véiaco Vai, põe aí Véiaco Um nome bonito Que estrelinho Estrelinho Fala um nome Tem que ser deitado Com o menor Qual nome você quer? É, escolhe um nome Você que tá acostumado Martelo 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 Pra frente Pra frente Panguão 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 Vamos Panguão Dá um reado Panguão Vamos Pô, essa charrete Não é traçada Não, é você Vai, Panguão Força Aí, vai Aí, punta Pito Munda 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 Vai Juninho Munda Pra baixo ali Paulinho Na descida Vai Juninho Munda Aqui Juninho Pra baixo ali Paulinho Vai Juninho Pra montar Vai Eu vou empurrar Pra você O cavalo Veste Sando em circo Cavalo Veste Sando em circo Só Vai Paulinho Vai lá Ali embaixo Desce ali Paulinho Um pouquinho Só Na chadinha Depois ela sobe Pera aí Que encravou De novo Como é que chama Mesmo Panguão Panguão Vá pra frente Paulinho Pra frente Paulinho Aqui Paulinho Panguão Ah Paulinho Cansou Cavalo Véio Não deu pra andar Juninho Pancou Pancou Você pulou Da charrete Benço Por quê? Essa aí Empacou o cavalo Agora é o cupim Agora não vou com vocês Vai É só você Agora Juninho Vai lá Juninho Você Não Tá maluco Vai cupim Só uma volta Só uma volta na estrada Só uma volta na estrada Igual ele fez Só empacando É Você não vai vir Pensinha Vai Vai Juninho Tchau Vai Juninho É a minha estrada Sobe ali atrás Pula Juninho Já tá chegando Aí sim Vem Corre É carro de boi Cavalo Tá bom Tá bom Esse cavalo Fica jogando Canxarrete Em cima da gente É só que tem Vandala É Chegamos na vila Na vila Pega ele Agora você me leva Devagar de cor Olha o que eles fazem comigo Gente É Júlio Depois Incha as pernas Bom pessoal Eu acho que o passeio Chegou ao fim Né Paulinho Graças a Deus Tudo certo Vocês gostaram No passeio Sim O que foi mais importante O que você já aprendeu Responde Vem aqui Você também O que você mais gostou Do boi de latão Do boi de latão E você Também Não mas Você não gostou de conhecer o Jordão Então E da árvore Você descobriu quantos ela tinha Qual árvore que é essa mesmo É Óleo Não óleo não É Já Jequitibá Já 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 Jequitibá É Quantos anos que ela tem Cento e Cinquenta É verdade Tudo isso Confirma Confirma Confirmado Então galera Entra no Google E comenta aí Como que se mede árvore Vocês vão ver Que é desse jeito Mesmo Por braço Aí você vai saber Mais ou menos Quantos anos tem Né Paulinho Então é isso A gente vai ficando por aqui Foi o passeio de hoje Para a molecada Vamos dar um abraço Final a todo mundo Um abraço para vocês E até o próximo vídeo Galera Valeu Se inscreve no canal Quem quiser vir Pode vir Combina com o Paulinho Paiacan Vou passar o telefone Do Paulinho Aqui na tela Agora Todo mundo liga Para o Paulinho Qual que é o número Paulinho 991-6154-6 Nossa Pronto 96 991-5461-96 96 Aí vocês Liga para o Paulinho Paiacan Reserva a sua data E venha para o relento Conhecer a propriedade Dos verdãs E o relento Do Paulinho Paiacan Beleza? Chuta Muito like Muito vídeo E até o próximo vídeo E bora cuidar Dessa criançada Que é o futuro Do nosso Brasil Galera Um abraço É isso aí Valeu